Música Veja nesta edição, diversas atividades marcam dia do trabalho na Praça do Operário em Belém. Um pouco da história do dia do trabalho e do salário mínimo. Instituição presta assistência e procura amenizar sofrimento dos pacientes de câncer. Em Giparaná, Centro de Prevenção de Câncer já tem local definido. Prática de arte marcial ajuda a disciplina de crianças. Colégio Salesiano do Trabalho de Belém celebra 50 anos de atividades. Curso de cozinha ensina famílias a comer bem sem gastar muito. E Praça Batista Campos atrai belemenses por beleza e atividade de lazer. Nazaré Notícias desta terça-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, já está no ar. Hoje, 1º de maio, Dia do Trabalho, acontece em todo o país manifestações para celebrar a data. Em Belém, os sindicatos, as colônias de pescadores e as associações de trabalhadores do Pará realizaram diversas atividades na Praça do Operário com prestação de serviços à comunidade. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, as manifestações de trabalhadores acontecem há anos. Foram e são lutas em prol de melhores condições de trabalho. Hoje, 1º de maio, reconhecido oficialmente em quase todo o mundo como Dia do Trabalho, não poderia ser diferente. Os trabalhadores relembram as lutas e conquistadas no passado e, claro, reivindicam melhores condições de trabalho. Aqui em São Brás, na região metropolitana de Belém, não poderia ser diferente. Os trabalhadores estão aqui e, para falar sobre a passada de hoje, eu converso com o Gilvão dos Santos, dos Anjos, que é secretário de Relações Institucionais da União Geral dos Trabalhadores. Gilvão, o que é que vocês reivindicam hoje? A reivindicação básica é, primeiro, colocar o trabalho como elemento fundamental da geração de riqueza e de paz social. Mas, sobretudo, defender os princípios do trabalho decente, defender as 40 horas semanais enquanto elemento gerador de novos empregos e, sobretudo, combater as práticas sindicais e defender também uma política de promoção da educação e da saúde. Essas são as maneiras essenciais que estão postas na pauta nacional dos trabalhadores. Agora, essas são reivindicações nacionais. Aqui, para o Estado do Pará, o que é que vocês reivindicam além dessas? Está posta uma situação de insegurança na cidade paraense, que atingiu todos os livros da sociedade. A insegurança não é mais um privilégio de classe C e D. Está em todos os livros. Então, há de haver um esforço conjunto da sociedade, trabalhadores, empresários, governo, para combatermos a questão da segurança pública. É mais investimento de segurança, assim como na saúde. Há uma situação da saúde, uma situação gravíssima, que leva as pessoas a perderem vidas por questão de assistências básicas de saúde. Saúde e segurança do Pará são as questões principais para os trabalhadores. Gilvão, obrigada por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazará Notícias. Na maioria dos países, o Dia do Trabalho é feriado nacional. Neste dia de festa, os trabalhadores lembram suas lutas e conquistas. A história do Dia do Trabalho remonta ao ano de 1886, na industrializada cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No dia 1º de maio daquele ano, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho. Na década de 80, dos anos de 1800, na cidade de Chicago, já se industrializando, os trabalhadores tinham uma jornada de trabalho muito extensa, 13, 14 horas. E queriam pegar alguns benefícios que já tinham na Europa, uma jornada razoável de 8 horas. E fizeram manifestação. Essa manifestação foi duramente reprimida pelo Estado. Antes de se fazer qualquer movimento ou greve, era tida como crime, as pessoas eram presas disso, era um crime. E deste movimento, muita gente morreu. Dois ou três dias depois, um novo levante. Mais gente foi punida no seu corpo e teve mais mortes. Um pouco tempo depois, se instituiu o chamado Dia Mundial do Trabalho, que é feriado justamente para resgatar essa memória desses trabalhadores que começaram um levante em torno de lutas, de melhoria da categoria. Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a segunda internacional socialista, ocorrida na capital francesa em 20 de junho de 1889, criou o Dia Mundial do Trabalho, que seria comemorado em 1º de maio de cada ano. Aqui no Brasil, o Dia do Trabalho só foi reconhecido oficialmente em 1925, a partir de um decreto criado pelo então presidente Arthur Bernardes. Após este ano, outros marcos foram importantes para o trabalhador, como a instituição do salário mínimo em 1940, pelo presidente Getúlio Vargas. O salário mínimo deveria garantir as necessidades básicas do trabalhador. O salário mínimo, lá 72 anos atrás, foi instituído com o caráter de dar ao trabalhador, naquela altura, condições mínimas dele prover o sustento seu e da sua família. Mas aqui à frente, com o transpassado dos anos, e aí a carta magna trouxe um texto bem mais amplo, ele tem que dar garantia a educação, lazer, saúde, vestuário, todos os itens que permeiam o nosso dia a dia. Na prática, não é isso que acontece. O salário mínimo colocado hoje não dá conta e não abraça tudo isso aí. Em 2002, uma nova conquista. O salário mínimo passou a ser discutido com o trabalhador. Segundo o Diese, o ideal para atender o objetivo do mínimo hoje seria de R$ 2.300, mas a economia não suporta esse reajuste. Se a gente for verificar essa trajetória, esses mais de 70 anos, a gente vai ver sim que o salário mínimo trouxe algumas desventuras, a gente teve algumas situações de desequilíbrio. Agora, hoje a situação é diferenciada. Você tem uma busca pela valorização desse salário. Está comprando pouco? Ainda compra muito pouco, é verdade. Agora, a valorização que está se dando do trabalho para fortalecer, ele é de suma importância. No estado do Pará, mais de 40% dos trabalhadores recebem o salário mínimo. Mas aqui, ainda é grande a luta por condições dignas de trabalho. Você ainda tem, por exemplo, aqui a triste realidade no estado do Pará do trabalho escravo. Então, são pessoas espolhadas. Não é mais aquela escravidão de corrente, mas ele está lá na fazenda, longe da família, sem receber salários. Nós temos que lutar. Temos que erradicar realmente o trabalho infantil. É inadmissível que alguém que se pensa moderno deixasse suas crianças no trabalho, ao invés da escola, com qualidade. E essa chaga do trabalho degradante, do trabalho escravo. Acho que são esses os nossos desafios. Retomar uma linha de um direito do trabalho protecionista, porque ele serve justamente para isso. Esta é a função do estado. É até princípio da república. Você fazer a desigualdade entre as regiões. E realmente eliminar toda a forma de trabalho degradante, aviltante ao trabalhador. Um país que se pensa civilizado, não pode tratar o seu outro como gato. E o deputado federal Brizola Neto, do PDT do Rio de Janeiro, é o novo ministro do trabalho. Ele foi nomeado nesta segunda-feira pela presidente Dilma Rousseff. Desde dezembro, a pasta era chefiada interinamente por Paulo Roberto Santos Pinto. A incidência do câncer cresceu em todo o país. No ano passado, foram quase 500 mil casos da doença. Afim de prestar assistência e amenizar o sofrimento das pessoas vítimas da doença, nasceu em 1999 a Associação Voluntária de Apoio à Oncologia. A instituição procura dar apoio psicológico, espiritual e financeiro a 3 mil pacientes do Hospital Afirloiola, em Belém. Um espaço de amor mantido pela compaixão. A dedicação é o que move a Associação Voluntária de Apoio à Oncologia. Fundada há 13 anos em Belém, por aqui passam diariamente cerca de 200 pessoas. São vítimas de câncer que estão em tratamento no Hospital Afirloiola. Eu entrei nessa casa muito triste, muito abatido, mas sempre uma pessoa forte. Mas essa doença me machucou muito. Eu entrei um certo dia aqui triste, abatido e recebi um carinho aqui. Uma coisa assim que minha estima foi lá para cima. E a partir desse dia eu tive uma nova visão, mais força para continuar no tratamento. Todo o trabalho é mantido por doações. Além das refeições, os pacientes ganham cesta básica, roupas, aulas de alfabetização e oficinas ocupacionais. 60 pessoas se revezam para realizar as atividades. Graças a Deus a mal vai cada vez mais progredindo, mais para frente. Por exemplo, ela tem essa casa, tudo muito bem montada, muito bem equipada. Tem muitas voluntárias, tem muitos trabalhos com os pacientes. Aqui funciona aula de pintura, de corte e costura, de crochê. Tem a sala de alfabetização. Os pacientes internados no hospital ganham fraldas, produtos de higiene, café da manhã e apoio psicológico. Tudo a partir da solidariedade dos voluntários. Era o meu sonho de ajudar as pessoas e não tinha como. Como eu me encontrei na Aval, tá? Ajudando, tanto que eu trabalho no hospital, trabalho dentro da Aval, aonde precisa eu estou lá. O que me trouxe aqui para a Aval foi a questão de querer ajudar. O sofrimento, a gente vê o sofrimento dos pacientes. Então, já tive problema na família com a doença. Então, isso me trouxe... Eu vi o que passamos na família, então resolvi vir ajudar, porque não é fácil. É uma luta bem difícil. É uma coisa bem... Então, quanto mais ajuda, mais apoio, mais você está junto, é melhor. Neste momento, encontramos a base de todo o trabalho exercido aqui na Aval. É a espiritualidade através da fé católica que move todos os voluntários. Entre os projetos de assistência estão ainda as atividades festivas. Na sala de eventos, ficam armazenados os produtos utilizados durante os aniversários e as datas comemorativas. O mais importante da nossa missão aqui na nossa casa é que antes, eu acho, de entrarmos nela, Deus entrou com a gente. Ele comanda. Eu aqui, eu sinto, nós sentimos a presença dele a todo momento. Todo momento. Na hora de querer pensar em socorrer uma criança, um adulto, ele está sempre com a gente. Ele não deixa faltar. A nossa porta está sempre sendo procurada pela nossa população. O tratamento do câncer permanece por pelo menos cinco anos. Durante este período, o paciente tem toda a assistência da entidade. Atualmente, cerca de 3 mil pessoas estão cadastradas. Cheguei bastante deprimido aqui e, graças a Deus, recebo esse recurso maravilhoso, essa doação das pessoas, essa atenção, esse carinho. Então, eu estou me sentindo muito bem, sabe? Me reestabeleceu as forças, despertou a fé que estava adormecida no meu coração. No próximo sábado, tem início a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que também protegerá a população contra a gripe do tipo A. A meta é imunizar mais de 24 milhões de pessoas até o dia 25 de maio. Devem procurar os postos de saúde idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a menores de dois anos, grávidas em qualquer período da gestação, indígenas e profissionais de saúde. 65 mil postos e 240 mil profissionais de saúde em todo o país vão distribuir as doses e serão usados 27 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais. No dia da campanha, os postos de saúde funcionarão das 8 às 17 horas. E no estado de Rondônia, o Centro de Prevenção de Câncer de Giparaná já tem o local definido para iniciar a construção. É neste local ainda vazio que será construído o Centro de Prevenção do Câncer de Giparaná. A área, que tem 9 mil metros quadrados, está localizada em um dos loteamentos da cidade. Segundo a coordenadora do Grupo de Apoio aos Portadores do Câncer de Rondônia, Silvia Cristina, o espaço foi doado por um empresário. Os topógrafos já estão trabalhando para que muito em breve a escritura já seja doada e aí sim a gente adquirir o CNPJ e poder contrair convênios e doações especificamente aqui para Giparaná, para esse centro. O projeto de construção do centro está estimado em 10 milhões de reais. De acordo com a coordenadora, a obra deve começar ainda este ano. Se os recursos que estão sendo prometidos para a gente realmente chegarem em caixa, uma obra que tem condições de ficar pronta em menos de dois anos. Então isso para a gente é uma grande conquista, já é um sonho ter esse terreno e muito em breve então essa prevenção que infelizmente é falha em Rondônia e que tantas pessoas chegam a Barretos com estado avançado da doença, isso eu tenho certeza que já não vai mais acontecer. O Centro de Prevenção do Câncer de Giparaná vai atender a população de Ouro Preto até Vilena. Já os municípios de Jaru até Porto Velho terão assistência do Hospital do Câncer que está sendo construído na capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Uma nova era de tratamento de câncer e lá também em Porto Velho vai ter um centro de prevenção. O projeto Vovô e Vovó Socorrista formou sua primeira turma na noite de ontem. O projeto é uma parceria entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Secretaria Municipal de Saúde. Orientar sobre o tratamento de doenças e cuidados com acidentes dentro de casa é o objetivo do projeto Vovô e Vovó Socorrista, atentando também para a importância do idoso na sociedade com seus conhecimentos e experiências na educação de filhos e netos. A primeira turma, composta por 50 alunos idosos, se formou na noite desta segunda-feira em solenidade no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém. O curso teve duração de 40 horas, com aulas de primeiros socorros, simulação de atendimentos de urgência e emergência e auxílio de pessoas acidentadas. Mais de 4 milhões de brasileiros estão contaminados por hepatites virais tipo B ou C, segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia. A região norte registra o dobro de casos das demais regiões. No Pará, as grandes distâncias entre os municípios e os hábitos da população facilitam o contágio e dificultam o tratamento, além da falta de profissionais especializados. Na opinião de muitos especialistas, a interiorização da formação acadêmica e a evolução das tecnologias podem ajudar a diminuir a doença. O número oficial de casos em tratamento no Pará é 144, mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, este número pode estar defasado. E você acompanha ainda nesta edição Prática de Arte Marcial Ajuda a Disciplina de Crianças. Colégio Salesiano do Trabalho de Belém celebra 50 anos de atividades. Curso de Cozinha ensina famílias a comer bem sem gastar. E Praça Batista Campos atrai belemenses por beleza e atividades de lazer. Disciplina, dor, sofrimento e alegria. Palavras que podem definir a prática do judô. A arte marcial surgiu no Japão e ganhou o mundo. Hoje ajuda a disciplinar crianças. Com dedicação nos treinos é possível se tornar um campeão. Um dos esportes mais praticados no mundo. Além da resistência física, fortalece a mente e o espírito. O judô é considerado uma arte marcial e tem 130 anos. Hoje seus fundamentos ajudam a disciplinar as crianças. Um dos principais objetivos, disciplina, né? Esse é o objetivo. Aprender a cair. Por que cair? Porque aprender a ficar de pé. O judô é totalmente base, projeções, arremesso, projetar o colega. Tem que saber cair. Se ele não tiver cair vai ter fraturas, lesões graves. Então a primeira coisa no judô é aprender a cair. Em poucas palavras é possível definir o esporte. O kimono e a faixa são as vestimentas básicas. Durante a prática servem de apoio para derrubar o oponente. Para praticar o judô não há limite de idade. Mas quem tem pretensões de seguir a carreira é bom começar cedo. Por aqui as crianças iniciam logo aos 7 anos de idade. A maioria leva a sério o treinamento e já possui medalhas. Pamela treina há poucos meses. Ainda era faixa branca quando ganhou o primeiro campeonato. Eu já era afim de treinar judô. O meu professor foi me procurar lá em casa e ele me convidou para treinar judô junto com ele. Aí quando eu consegui ganhar a minha primeira medalha eu fiquei muito feliz. Eles fazem parte de um projeto social coordenado pelo professor Gilberto. Em 5 anos cerca de 2.500 crianças já passaram por aqui. Ter um atleta de um projeto de inclusão social de onde as crianças moram na área da periferia de alto risco ter essas crianças competindo lá fora já é um grande futuro, um grande sucesso para eles. Hoje 30 crianças treinam para competições. Se esforçam como podem porque em maio começa a final do campeonato brasileiro e a seletiva para o sul-americano e o pan-americano. Beatriz está na final. Depois de 7 anos de balé clássico, quem diria que ela seria uma das melhores judocas do Brasil? Eu sempre fui assim, tipo meio, assim, tipo meio forte assim. Aí todo mundo disse que eu levava jeito para isso e eu comecei a me dedicar. Aí até agora eu já ganhei 3 medalhas com isso. E tu está feliz fazendo judô? Estou, graças a Deus. Você se sente realizada? Bastante, porque tipo, antigamente eu vivia brincando assim lá na rua, aí agora não, agora eu tenho alguma coisa para fazer de tarde. É melhor o judô do que o balé? Com certeza. O Tribunal Regional Eleitoral no Pará ampliou os horários e os locais de atendimento para os serviços de regularização dos eleitores para as eleições municipais em outubro. O prazo para quitação de débitos, mudança de domicílio eleitoral, requerimento de sessão especial e transferência para outros estados termina no dia 9 de maio. A partir de amanhã, os locais de atendimento ficarão abertos ao público até às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Em Belém, além da central de atendimento ao eleitor no bairro da Pedreira, a Justiça Eleitoral também disponibiliza o serviço nos postos de atendimento na Assembleia Legislativa e na Estação Cidadania, no bairro dos Jurunas. Em outros municípios paraenses, os interessados podem procurar os cartórios eleitorais. Hoje, o Colégio Salesiano do Trabalho celebra 50 anos a serviço da educação e da cidadania. Em Belém, ele surgiu com o trabalho do Padre Salesiano Lourenço Bertolusso e atualmente atende 800 alunos nos cursos profissionalizantes. Em 1962, nascia a Escola Salesiana do Trabalho, uma instituição que hoje atende 800 alunos nos cursos profissionalizantes em 1060 na Escola Regular, organizada em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Isso nos ajuda muito, pois aqui tem muitas crianças carentes e tal, que precisam daquela ajuda. Quando a gente passa por uma empresa, a gente aprende muito. Então, quando a gente chegar no mercado de trabalho, com carteira assinada e tudo mais, já vai ser muito mais fácil. Criar aqui escolas profissionalizantes, porque os jovens ficavam realmente nessa carência. E com a parceria com a Congregação Salesiana, com muitas entidades da Itália, ele trouxe meios financeiros e meios humanos também para ampliar esta obra, criando as escolas profissionais, gráfica, tipografia, depois várias oficinas. Mas sem deixar o trabalho do oratório nos finais de semana. Oficialmente, a Escola Salesiana do Trabalho foi fundada em 1º de maio de 1962. Mas esta obra, na verdade, começou alguns anos antes, em 1958, com o padre Lourenço Bertolusso, que, vendo a carência dos jovens de comunidade de Belém, resolveu organizar o trabalho de oratório, que consistia, nos finais de semana, reunir os jovens para atividades esportivas, musicais e, claro, religiosas. O trabalho foi ganhando forma e, hoje, a Escola Salesiana do Trabalho é referência no Estado do Pará. A Escola Salesiana do Trabalho possui oito turmas de cursos profissionalizantes. Durante os seus 50 anos de existência, já formou grandes profissionais na comunicação, na política, na educação e em muitos outros ramos. Vários alunos e ex-alunos nossos colocados hoje na sociedade, construíram famílias no mundo da política, no mundo empresarial, no mundo industrial, no mundo do jornalismo, no mundo da educação, no mundo da mídia. Isso é muito significativo para nós. Hoje, a Escola Salesiana do Trabalho é referência em educação no Estado. Isso tudo graças ao trabalho baseado no Sistema Salesiano de Dom Bosco, firmado em três vertentes. O princípio de Dom Bosco é educar os jovens para serem bons cristãos e honestos cidadãos. Nesse grande tripê, educar os jovens na razão, na religião e no amor, no afeto. Sem essas três realidades, dificilmente você vai educar como queria Dom Bosco. O Pará teve recorde na venda de veículos no primeiro trimestre de 2012. Mais de 30 mil veículos foram vendidos na capital e nos municípios paraenses. Segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Pará, houve um aumento de 12% na venda de automóveis no Estado. 34.887 veículos novos foram vendidos, entre eles carros, motos, caminhões e ônibus. Atualmente, o Pará é responsável por 41% dos veículos de toda a região norte. As motocicletas apresentaram maior índice de vendas, com 21.846 unidades vendidas. Belém, Marabá, Ananindeua e Santarém foram os municípios que mais compraram motos no Estado. Um programa em Giparaná tem como objetivo ensinar a família a comer bem sem gastar muito. O curso Cozinha Brasil envolveu muitas donas de casas de Rondônia. Segundo pesquisas, a população brasileira anda se alimentando mal, devido à correria do dia a dia e devido à falta de informações. E o curso do programa Cozinha Brasil visa ensinar a fazer melhor uso dos alimentos. O curso possui dois alicerces, a prática e a teoria. O objetivo principal é estar aproveitando o alimento de forma integral. Isso quer dizer o que? Aproveitando a casca, sementes, talos, o alimento por completo. Esse é o objetivo principal do curso do Cozinha Brasil. Com muitas famílias carentes existentes no país, a proposta é trazer melhorias para dentro da cozinha brasileira. Além da economia, a família passa a ter uma alimentação de qualidade. Esta nutricionista explica que o aluno aprende também a fazer pratos, com ingredientes dos quais, geralmente, o brasileiro costuma jogar fora, por falta de conhecimento. Esse é um dos objetivos, realmente, é o aproveitamento integral do alimento, surgindo novas receitas, receitas nutritivas, receitas mais econômicas. O curso ensina a higiene dentro da cozinha, as formas de congelamentos, de alimentos e até dicas de combinações de vitaminas são dadas para que o aluno aprenda a consumir alimentos que se harmonizem na hora da absorção desses nutrientes por parte do organismo. O nosso programa é de educação alimentar e ele está orientando a população, realmente. Pelo fato dessa correria, a gente está ensinando como ele tem um alimento mais nutritivo, saudável, dentro de casa, com praticidade, que é a questão também de estar consumindo um pouco mais de frutas, de verduras. Então, ele pode fazer isso se planejando e tendo sempre uma alimentação de qualidade. A aluna Vanessa Rodrigues, que costuma cozinhar em sua casa com frequência, revela estar muito satisfeita com tudo o que está aprendendo no curso Cozinha Brasil. Eu estou achando interessante, porque eles ensinam a reaproveitar os restos dos alimentos. A gente aprendeu a fazer um bolo ontem, uma farofa, um suco. Bem interessante, achei bem bacana o curso. A Fundação Cultural do Município de Belém abre as inscrições para os concursos oficiais do Arraial de Belém 2012, a partir de amanhã. As inscrições serão feitas na sede da Fumbel, das 9 às 14 horas. De 2 a 4 de maio, estarão abertas as inscrições das quadrilhas Juninas Mirins e dos grupos de Boibumbá. De 7 a 11 de maio, quadrilhas Juninas adultas de Belém. De 14 a 16, as quadrilhas Juninas dos municípios. E nos dias 17 e 18, podem fazer suas inscrições os pássaros juninos, os grupos de toadas e os grupos parafolclóricos. Considerado um dos ambientes mais bonitos da capital paraense, a Praça Batista Campos é um espaço cultural onde visitantes podem praticar atividades físicas, lazer ou apenas buscar paz e sossego. Conheça um pouco mais da história dos 150 anos da praça nesta reportagem. O requinte do passado, o verde da natureza. Uma felicidade estonteante. Ela já foi eleita uma das praças mais bonitas do Brasil e em seus 115 anos de histórias, continua a encantar os visitantes. Por aqui encontramos o vendedor de coco que há 33 anos sobrevive da praça. Comprou casa, carro, equipou a barraca com a água que serve aos clientes. Sobrevivência acima de tudo, né? Daqui eu posso dizer que a barraca é meu emprego mesmo. É onde tudo começou, mas eu nunca fui empregado, né? Só tenho a banca, meio que trabalho e daqui eu posso pagar um colégio bom para o meu filho, posso tirar o meu pão de cada dia, ter meu sustento normal, sem fazer nada de errado e simplesmente trabalhando dignamente. Sempre nos esbarramos com aqueles que querem se manter saudáveis. Utilizam a praça para praticar exercícios. A praça eu acho que é inusitada, é uma das mais belas do Brasil, né? E eu utilizo em termos de manter a forma física e ganhar qualidade de vida. Essa rotina de hoje em nada se parece com a do passado. O terreno da praça era familiar, passou para a posse da Prefeitura de Belém com a morte da proprietária. Quem nos conta essa história é o professor Michel Pinho. Isso aqui era um espaço privado, o que é pra mim interessante. A proprietária era Maria de Salva Terra e tinha esse nome. Por que Largo? Largo é um espaço onde as pessoas vão cruzar para cortar caminho. Então o visitante que via para a praça hoje nem sonha da possibilidade disso aqui ser um grande matagal. Quando essa senhora morre, já no século XIX, esse espaço se torna público com a compra do terreno pela Prefeitura de Belém. E aí ele passa a ser denominado de Largo de Sergipe, em homenagem à província do Nordeste Brasileiro. E esse lago começa a ter um certo cuidado em relação aos alcaides, que hoje seria mais ou menos o prefeito de Belém, em relação à capinação, à quantidade de árvores. Mas a grande mudança significativa vai ser em 1897 com o Antônio Lemos. Tão iluminada hoje, foi uma das primeiras praças do Brasil a ganhar luz elétrica. Os 3 mil metros quadrados, que tanto encantam o público, guardam muitas memórias. Você tem a arborização muito clara, o estabelecimento e a importação dos coretos de ferro, que são únicos na história desse país, são belíssimos. A identificação, por favor, da contemplação, os espaços da praça são construídos para as pessoas andarem, pararem e contemplarem a natureza, já no centro da cidade. E isso vira uma marca da cidade de Belém. Quer dizer, a gente vê todas essas pessoas que hoje, talvez não saibam, mas estão remontando um costume de 100 anos. Os toques modernos chegaram em 2008, mas as características originais foram preservadas. Formou-se o conjunto que enche os olhos dos frequentadores. A praça em si tem o seu aspecto positivo, porque ela é arborizada, e isso traz tranquilidade, paz para as pessoas que aqui frequentam. Então esse visual verde é que faz, é que é o referencial, faz com que as pessoas realmente venham para cá, desfrutarem desse momento aqui. E todo esse ambiente foi criado para homenagear um dos homens mais nobres do século XIX. Ao contrário do que algumas pessoas identificam, ele não é homenageado por ser um cabano. Antes de ser cabano, ele é um jornalista e um intelectual. E para esse final do século XIX, os lugares intelectuais de uma nascente república são lugares que têm lugar fixo, eles devem ser cultuados. É, na verdade, a noção do positivismo. E aí você tem uma praça, que é a Batista Campos, e você tem uma série de ruas que também dialogam com essa praça, inclusive a Padre Eutíquio, que corta a praça. Padre Batista Campos, que é um cônego, e o Padre Eutíquio. Os dois intelectuais do século XIX fizeram história em relação ao estado do Pará. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira. e as matérias exibidas no Jornal de hoje, através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!